Você vai ver a primeira de uma série de reportagens sobre o trabalho da Asbem, que há 37 anos realiza, através de ações sociais, a formação profissional de jovens e adultos. A Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, ou Asbem, como é popularmente conhecida, foi fundada em 1976 em Novo Hamburgo, através do decreto que determinou a criação de uma entidade que previnisse a marginalização de jovens e os preparasse para o mercado de trabalho. Como deu o boom do calçado, muitas famílias vieram do interior sem instalar aqui. O que acontecia? Um turno, eles iam para a escola e o outro turno ficavam sem cuidado, sem esse olhar. E isso começou a gerar um problema social muito grande na época. E aí é onde que Asbem entra na questão de buscar recurso através da sociedade, captar recurso para construir núcleos de extra classe. Em 1995, ela se tornou um centro de iniciação profissional. Com o passar dos anos, a Asbem foi recebendo como parceiras diversas entidades profissionalizantes, como o Senai e o Senac. Anualmente, em torno de 400 alunos se formam nos cursos da organização. Hoje nós temos aqui a oportunidade de trazer as crianças, os adolescentes, jovens até 24 anos e seus pais com cursos profissionalizantes. Então, o objetivo maior das Asbem hoje é profissionalizar. Entre os cursos está o de aprendizagem em serviços administrativos e comércio. Nós temos várias empresas, né? Então, assim, a nossa diversidade é muito grande. Então, a gente passa noções básicas. Depois, na prática, eles vão aprendendo a particularidade de cada empresa. Mas, assim, são noções bem básicas, mas de conteúdos bem amplos. As nossas aulas, embora elas sejam teóricas, a gente procura fazer dinâmicas. Procuramos sempre trazer parceiros. As empresas que contrataram esses jovens, a gente sempre pede a participação, para eles virem dar um depoimento ou abrir as portas para que a gente possa visitar um pouco a empresa, ter esse conhecimento de como é lá na prática, no dia a dia. Então, a gente faz essas dinâmicas, a gente assiste vídeos também. A gente procura sempre linkar isso com o mercado de trabalho. Trabalhamos muito em grupo. Eles têm também a responsabilidade de pesquisar sempre com a nossa orientação, mas eles iriam em busca também desse conhecimento. As técnicas de apresentação aqui na frente, elas acontecem ao longo do curso, né? Para ter essa desinibição também. No início do curso, todos os alunos passaram por uma entrevista de emprego e foram contratados. No final do curso, eles vão fazer um estágio na empresa em que foram selecionados. A gente passou por um processo seletivo aqui nas BEM primeiro. Depois, a empresa nos chamou para fazer outra entrevista. E foi uma entrevista em grupo, foi coletivo. A gente falou um pouco sobre a gente, por que a gente queria o curso e eles fizeram uma seleção. A minha experiência está sendo muito boa, porque eu estou aprendendo a trabalhar em equipe, que é algo que para mim é bem difícil. E eu espero conseguir um bom emprego e fazer mais cursos ainda, mas está sendo uma boa experiência para mim. Para muitos destes jovens, este não é apenas o início de uma carreira profissional, mas a chance de um futuro melhor. Espero que tudo dê certo, que eu consiga colocar em prática o que eu aprender aqui e que eu tenha sucesso dentro da empresa, possa crescer.